Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso Mandicast. O Mandicast, o nosso canal aqui no YouTube, nas mídias sociais da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde nós conversamos sobre temas variados da odontologia. E hoje nós vamos conversar aqui com o professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, dos cursos de pós-graduação em ortodontia, o professor Maurício de Almeida Cardoso. O professor Maurício de Almeida Cardoso, ele é mestre em doutor em ortodontia pela Unesp de Arasatuba. E nós vamos conversar sobre um tema muito interessante na ortodontia, que, aliás, é a especialidade que o maior número de dentistas tem no Brasil. Nós vamos falar sobre ortodontia contemporânea, né, professor? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A senhora Leopoldo Mandic, agradeço o convite de poder estar aqui, e ao professor Marcelo também, e a toda a equipe. Muito obrigado por tudo. Espero que todos estejam bem aí, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Professor Maurício, o que seria, então, esses recursos contemporâneos na ortodontia e como que eles impactaram a ortodontia? A ortodontia é uma especialidade, não porque eu a exerço, mas é uma especialidade maravilhosa. O tempo de formação dela já diz isso. Nós precisamos entender de crescimento, de movimentação ortodôntica, especialmente de todas as áreas que estão envolvidas em um processo reabilitador. A ortodontia por si só, em termos clínicos, nós não fazemos praticamente nada. Nós dependemos em um processo reabilitador, que todas as áreas elas interajam, que nós chamamos isso, até tem uma publicação nossa sobre isso, junto com o professor Alberto Consolaro, sobre a transdisciplinaridade. Então, a transdisciplinaridade envolve também a ortodontia. E o que mais evoluiu, especialmente, a ortodontia nos últimos anos, foi o tratamento em adultos. Não existe ortodontia em adultos. A movimentação ortodôntica, ela independe. O osso, ele não envelhece. Tem trabalhos clássicos que mostram isso. Mas a especificidade do que fazer, como fazer e redução de tempo de tratamento, isso sim, são fatores importantes. Nos últimos anos, o que mais impactou nesses pacientes, especialmente, foram os recursos tecnológicos. tecnológicos, a imaginologia, por exemplo. A tomografia Conibin, sem dúvida nenhuma, trouxe informações preciosas. Nós a subutilizávamos. Utilizávamos apenas para localização de dentes não irrompidos, por exemplo. E hoje, já de alguns anos para cá, temos utilizado a tomografia, principalmente as aquisições de face estendida, para diagnóstico 3D desses pacientes, tanto em crescimento, mas também os pacientes adultos. Especialmente no que tange às assimetrias, que são fatores que limitam muito a abordagem ortodôntica e que, muitas vezes, eles não eram diagnosticados nos exames convencionais 2D, pela teleradiografia e pela panorâmica, por exemplo. Um outro ponto importante que evoluiu nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, foi um dos divisores de água, é a ancoragem esquelética, que foi iniciada pela ancoragem esquelética relativa, que são os TADs, os DATs, os dispositivos de ancoragem temporária, que são chamados de mini-implantes. Isso trouxe uma outra perspectiva para a ortodontia em termos de ancoragem. Esses mini-implantes, eles evoluíram, posteriormente, para os mini-implantes extra-alveolares, que já não eram mais posicionados entre as raízes, na crista infrasigomática e na região do shelf. Junto com isso, também, as mini-placas, que, sem dúvida nenhuma, essa é uma ancoragem esquelética chamada absoluta, onde se permitiu, nesses tratamentos, especialmente em pacientes adultos, os domínios de todos os planos oclusais, tanto no sentido transversal, no sentido anteroposterior e no sentido vertical também. Então, esse conjunto de ações é o que é a ortodontia mais contemporânea. Hoje, nós temos todo esse arsenal à nossa disposição, que há muito tempo atrás não tinha, por exemplo. Então, um exercício clássico disso, eu estou escrevendo um livro sobre anomalias dentárias, e eu tenho um senso crítico absurdo. Então, quando eu estou descrevendo os casos que eu separei para estarem nessa obra, eu mais gasto tempo em criticar o que eu fiz do que escrever o caso em si. Olha, eu poderia ter feito de uma outra maneira, porque naquela época não existia esse diagnóstico tridimensional, porque as tomografias até final do século passado, início desse século, professor Marcelo, elas eram tomografias helicoidais. Pedimos esse tipo de exame em último caso, porque a dose de radiação era muito alta. E as imagens não são tão manipuláveis por meio de softwares como as tomografias conibim, onde a dose de radiação é muito mais baixa, e nós conseguimos solicitar isso em clínicas radiológicas hoje. Isso no final do século passado, de quando eu vim, eu terminei o meu mestrado em 2002. Isso não era uma realidade. Então, o diagnóstico tridimensional, especialmente das assimetrias, posicionamento de côndilo, presença ou não de processos degenerativos, isso impacta, sem dúvida nenhuma, tanto o diagnóstico, quanto o plano de tratamento e o prognóstico em curto, médio e longo prazo. A estabilidade dos nossos tratamentos, ela começa na articulação temporomandibular. E diante de tudo isso que você está falando, dessas novas ferramentas aí, tanto radiológicas como as mini placas e os mini implantes, como é que você vê, quando a gente vê essas, algumas pessoas sem nem informação, trocando borrachinhas ali e as pessoas se submetendo àquilo e a gente vendo reabsorções radiculares, extensas, a ortodontia, ela merece um estudo de três anos para um especialista se formar, né? Exatamente. No mínimo. Eu, por exemplo, professor, eu me formei, vou contar um pouquinho da história aí, em 98. De 98 até 2000, eu fiz dois anos de preventiva lá no Centrinho, para depois fazer um curso de aprimoramento, para ir entrar no mestrado, que o meu mestrado foi feito em regime integral. Então, foram quase seis anos de estudo. É muito tempo de formação. Como eu havia dito, nós precisamos entender de crescimento, de movimentação dentária e também desse contexto transdisciplinar. É a ortodontia, muitas vezes, e isso eu posso dizer tranquilamente, ela que precisa ditar os passos de um processo de reabilitação. Todo processo de reabilitação deveria ser iniciado pela ortodontia. E esse estudo em conjunto traz benefício para o foco principal de qualquer processo, que é o paciente. O paciente é um privilegiado, quando um profissional bem formado e que faz parte de uma equipe coesa, que pensa de forma correta. Eu não gosto muito da palavra filosofia, eu acho que nós escolhemos condutas de tratamento ou metodologias de tratamento. E quando essa equipe trabalha junto, o principal beneficiado nesse processo todo é o paciente. E todas essas técnicas, essas abordagens, você faz aqui nos cursos de pós-graduação que você é professor? Exatamente. Para mim foi um rito de passagem. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu vim para a São Leopoldo Mandique a convite do professor Alberto Consolaro, que já é da casa aqui há muito tempo, e eu desconhecia grande parte dessa linha de pensamento. E aqui eu costumo dizer que com os alunos, nós pegamos uma turma grande, o senhor sabe disso, uma turma de 40 alunos da Europa, América do Sul e do Brasil. Foi um desafio e eu costumo dizer que eu aprendi muito mais com eles do que eu ensinei. Dentro da área acadêmica, redação de artigo, dentro da área de pesquisa, eu ajudei dentro das minhas limitações. Mas eu aprendi muito com isso. Eu desconhecia, por exemplo, o que é a correlação existente entre um deslocamento de disco sem redução e uma simetria que isso pode causar. Assim como a mecânica com mini placas. Então, eu pude aprender isso, eu trouxe isso para mim, comecei a estudar mais isso e hoje eu já consigo desenvolver isso no meu consultório particular com muito mais segurança. Então, eu fui um felizardo, duplamente felizardo por estar aqui, por ser convidado e, ao mesmo tempo, poder trazer esse tipo de abordagem para a minha prática clínica. O ensino e o aprendizado, ele é constante em qualquer lugar, né? Exatamente. A gente tem que ser humilde para sempre estar aberto a novos conhecimentos, né? Desprovido de vaidade, professor. Isso aí. E hoje, para a gente finalizar, aquele recém-formado, enfim, aquele dentista que quer se especializar em ortodontia, qual é a sua dica para ele? Qual é a sua palavra para ele? Se decidir ou não por essa especialidade? Sucesso é consequência de quanto que você vai se dedicar à sua área. Então, em qualquer área, seja na ortodontia ou em qualquer área que você escolha fazer um curso de pós-graduação, o meu conselho é foco e dedicação. E persistência também, muita resiliência. Sem dúvida. Acho que isso é para tudo. Mas a ortodontia, ela é fantástica porque ela consegue trazer uma harmonia para o paciente que só quem sofreu com todos os problemas ortodônticos ali de má oclusão e depois teve uma boa oclusão por causa da ortodontia sabe dar o valor a essa especialidade. Exatamente, professor. Maravilha, professor. Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui. Eu que agradeço aqui. Pessoal, obrigado aí por mais esse vídeo que nós compartilhamos com você, falando um pouquinho aí das contemporaneidades da ortodontia aqui com a brilhante exposição do professor Maurício Cardoso, professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandique. Não se esqueça, se você gostou desse nosso tema, deixa o nosso like aí aqui no YouTube ou nas mídias sociais onde você está assistindo o nosso vídeo. Lá no YouTube você pode se inscrever no canal da Faculdade São Leopoldo Mandique que você vai receber sempre os alertas dos nossos novos vídeos todas as terças-feiras às 19 horas. Um abraço. Lá no YouTube você pode se inscrever no canal da Faculdade São Leopoldo Mandique.